A sulcilla Episódio 71 Pães A sulcilla A sulcilla A sulcilla confusa Isto ser um burrito? Ei, fique longe dos meus pães Xô xô Pais ser sabor de burrito? Que sabor de burrito uma porra Fora daqui A sulcilla confusa A sulcilla quer burritos E? Meus pães Burrito sabor parecer delicioso A sulcilla continuar confusa Era só o que me faltava Bairro seguro uma porra Do que adianta não ter bandidos Quando se tem essas criaturas esquisitas A sulcilla confusa A sulcilla quer mais burritos sabor Azulcilla Um pão Azulcilla A sulcilla Ei, o que você quer criatura esquisita? A sulcilla quer burrito sabor Pais Não sei porquê mas acho melhor eu começar a correr Socorro A sulcilla Obrigada Obrigada